Vamos praticar a resolução de equações exponenciais. Aqui temos uma. Temos 26 elevado a 9x mais 5 é igual a 1. Então, façam pausa no vídeo e vejam se conseguem descobrir o valor de x. Bem, a chave aqui é perceber que 26 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer valor elevado a 0 é igual a 1. Bem, qualquer valor não 0 elevado a 0 não é, mas podemos discutir isso noutra altura. Mas qualquer outro valor diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, temos apenas que descobrir quando é que 9x mais 5 é igual a 0. 9x mais 5 precisa ser igual a 0 e isso é bastante simples de resolver. Subtraímos 5 a ambos os lados da equação e temos 9x é igual a menos 5. Dividimos ambos os lados por 9 e ficamos com x igual a menos 5 nonos. Vamos fazer mais um exercício destes e vamos torná-lo um pouco mais interessante. Digamos que temos a seguinte equação exponencial. Mais uma vez, façam pausa no vídeo e vejam se conseguem descobrir o valor de x para satisfazer esta equação exponencial. Muito bem. Em primeiro lugar, talvez queiram assumir que 3x mais 5 tem que ser igual a x menos 7. Mas isso não irá funcionar, porque estas duas bases são diferentes. Aqui temos 2 elevado a 3x mais 5 e aqui 64 elevado a x menos 7. Então, aqui a chave é expressar ambos os lados da equação com a mesma base. E, sorte para nós, 64 é uma potência de base 2. É 2 elevado a... Vamos ver. 2 ao cubo é 8, por isso vai ser 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, porque 8 vezes 8 é 64. Então, 2 elevado a 6 é igual a 64. E se quiserem, podem verificar. É só calcular o produto de 6 números 2 e vão ver que obtêm 64. Isto até que foi fácil para mim. Com a prática, também será para vocês. Vão ver. Então, 8 vezes 8, que é 64, é a mesma coisa que 2 elevado a 6. E eu sabia que era 2 elevado a 6 porque adicionei os expoentes de 2 ao cubo e 2 ao cubo, uma vez que tinham a mesma base. Muito bem. Então, podemos reescrever 64. Aliás, deixem-me reescrever a expressão toda. Então, temos 2 elevado a 3x mais 5 é igual a... E agora, em vez de escrever 64, escrevemos 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. E depois, isto tudo elevado a x menos 7. x menos 7. E, para simplificar isto um pouco, temos apenas que nos lembrar que, se temos uma potência elevada a um expoente, então, isto é a mesma coisa que elevar esta base ao produto desses expoentes. a elevado a b vezes c ou a elevado a bc. Também podemos dizer assim. Então, podemos reescrever esta equação como 2 elevado a 3x mais 5 é igual a 2 elevado a... E agora, basta multiplicar 6 por x menos 7. Ou seja, aplicar a propriedade distributiva. Vamos obter 6 vezes x, que é 6x, mais 6 vezes menos 7, que é menos 42. Agora, isto é interessante. Temos 2 elevado a 3x mais 5, que é igual a 2 elevado a 6x menos 42. Portanto, estes dois expoentes têm que ser iguais. Então, 3x mais 5 precisa ser igual a 6x menos 42, que é uma equação linear muito simples e agradável de resolver. Então, 3x mais 5 é igual a 6x menos 42. Vamos ver. Podemos colocar todos os termos em x do lado direito. Então, subtraímos 3x a ambos os lados e também nos queremos livrar deste menos 42 aqui. Então, vamos adicionar 42 a ambos os lados. E vamos ficar com... Estes anulam-se. 5 mais 42 é 47. Isto tudo é igual a... 47 é igual a 3x. Agora, temos apenas de dividir ambos os lados por 3 e ficamos com x igual a 47 terços. x igual a 47 terços. E acabamos.